E eu quero fazer uma pergunta pra ela, já que ela foi a única mulher que me viu dormir na vida. Quando eu tô dormindo, eu ronco ou não? Um pouquinho. Sério? Aham. Meu Deus. Agora mentira, pra falar que eu nunca... Agora foi. Você perguntou. Mas outra eu digo que não. Você outra, você vai falar que não? Não. Então fala, Lucas não ronca. Tá. Vamos lá. Fala. Ele não ronca. Lucas não ronca. Você foi muito atentada. Nossa senhora, foi verdadeiro isso. A maçadeira é tão boa, tão boa, porque você fala assim, se você for dorme na maçadeira, é porque tá boa. Hoje ela colocou a mão na minha assim, oi, tudo bem, já dormi. Acorda, acorda, acorda. Cara, olhando pra esses balões que eu ganhei aqui, no hotel, eu lembrei que se você tá flutuando é porque tem gás hélio dentro. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de que... Esse arrocha é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo. Vai mesmo. Oi gatinha, tudo bem? Queria dizer que você é linda demais, jintazão. Ô meu Deus. E a gente podia se encontrar hoje, sei lá, pra dar um rolê, pra dar uns beijos na boca, pra curtir um ao outro. Eu sei que você vai curtir esses momentos maravilhosos ao meu lado, ouvindo essa voz inesquecível no seu ouvido. Me mande uma direct no meu Instagram, me chame, vamos. Venha ser o meu par perfeito. Venha ser a minha moza inspiradora. Não se gruga com corba, se gruga com cola. E o que é que eu faço? E o que é que eu faço?